Olá, tudo bem? Eu me chamo Túlio de Mello do curso AulasDeContraBaixo.com Então no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês mais uma frase para vocês estarem incluindo aí na levada, na música de vocês Progressão bem simples para a gente aqui, a gente vai ter Dó, Sol, Lá Menor e o Fá Então pensem na progressão, algo mais um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro Ok, vamos ir para uma frase aqui Estou no Dó, vou para o Sol, eu fiz uma aproximação cromática da teça maior, a teça maior de Dó Para o próximo acorde, no caso, a próxima nota aí do próximo compasso que é o Sol, tá certo? Aproximação cromática ascendente Ok, estando no Sol para o Lá Menor, eu fiz uma frase Do Lá Menor para o Fá, eu não fiz nenhuma frase, tá bom? Mas do Fá para o Dó, eu fiz uma frase Então vamos lá, a primeira, ó Só uma aproximação, tá certo? Uma variação aí no groove, tá bom? Então, variou, pode ser uma aproximação cromática Pode ser uma frase, frasinha curta, né gente? Ó, é, ó Um, dois, três Ok? Então, essa é a intuição desse vídeo aqui É fazer na coxia, por exemplo, do tempo três para o tempo quatro Então, um, dois, três Ok? Ok? Estou aqui no Sol agora, tá? Então, como é? Do Dó, do Dó para o Sol Certo? E vai, segue Então, fiz Mi, Fá, Fá, Cineiro e Sol, ok? Vamos seguir agora do Sol para o Lá Certo? Ok? Então, aqui, essa próxima frase já é pensando Na penta de Dó ou de Lá menor Certo? Então, eu estou no Sol Fiz aqui uma ideia parecida Né? Estou aqui no Sol Fiz aqui uma ideia bem parecida com o nosso vídeo anterior Só que pensando na penta de Lá menor Tá certo? Que é relativo de Dó, né? Então, eu aproximei aqui para a sexta de Sol E também a quinta de Lá, né? Fui até o Sol E voltei Mi, Ré, Dó, Lá Ok? Só isso Aqui, ó Mi, Sol, Mi, Ré, Dó, Lá Só que aqui no Mi eu faço um leve slide Coisa de meio tom Um, dois, três, quatro, cinco E cai na próxima Na próxima No próximo acorde Que é o Lá Ok? Então, bem lento Certo? Ré, Dó, Lá Agora vai para o Fá Certo? Esse aqui já é dentro do tempo Já é no tempo quatro Em cima do tempo quatro Um Um Dois Três Tempo quatro Quatro Certo? Então, é um slide do Sol para o Lá Então, pensando na penta de Fá Tá certo? Então, um slide do Sol para o Lá Dó Ré Dó E cai no tempo um No Dó Tá certo? Que é o próximo acorde Ó Só isso Bem simples Faça, lento Repita Volta o vídeo Tá? Então Esse foi mais um vídeo aí Para você Para estar acrescentando aí Nos seus grooves Essas frases Essas variações Tá bom? Para estar te ajudando aí No seu grupo de logo Na sua banda Tá certo? Espero que tenha Contribuído muito aí Esse vídeo para você Ó Deixa aquele gostei aí Show Tá? Comente aqui O que foi que você achou do vídeo Compartilhe com seus amigos Tá bom? E venha junto comigo No curso AulaDeContrabaixo.com Tem muitos vídeos Vários conteúdos para vocês Que vão agregar muito valor A sua carreira musical A sua vida musical No Contrabaixo Né? Você irá dominar aí Contrabaixo Entender o porquê das coisas Também Tá certo? Gente Tem muito conteúdo A portila Vários vídeos Tá? O suporte Via o grupo do WhatsApp Tá certo? Facebook Acompanhamento aí Acesso, gente Por um ano Né? É... Venha junto conosco Os alunos te aguardam No curso Tá bom? Então Mais um vídeo aí Né, gente Para a gente E até o próximo Tem muitas novidades chegando Eu me chamo Túlio de Mello Do curso AulaDeContrabaixo.com E até o próximo vídeo Tchau